Cara, acho que experiência, né? Acho que no decorrer da carreira você vai observando os companheiros, os adversários, os jogadores que você mais se identifica em questão técnica. Eu consegui me adaptar nessa função que o Abel vem pedindo para eu exercer, com a saída de bola, fazendo quase um terceiro zagueiro. Tento fazer o melhor para que meus companheiros possam ter confiança para desempenhar a função deles. Não adianta eu entrar dentro de campo e fazer só por fazer aquela função, mas passar também confiança. Eles acreditarem que tem ali, mesmo eu fora da posição, estou ali dando o meu melhor, dando conta do recado, para que eles possam focar só na função deles. E fico feliz em poder ajudar. O Abel sempre nos deixou preparado em relação a essas funções novas, essa mudança tática que ele consegue fazer nessa formação, até ali numa saída de quatro, com o Mike mais avançado, ou o Mike já descendo um pouquinho, fazendo a linha de cinco ali com o Piqueires. Então, acho que a nossa equipe, pelo decorrer do tempo, pelo tempo com o treinador, isso nos dá confiança para desempenhar essas funções que o Abel nos pede fora da casinha. Olha, ter esse tempo de qualidade, junto com nossos familiares, com os amigos, aproveitar a família, é sempre bom, pelo decorrer dos jogos, pela quantidade de jogos, pelo tempo que, quando você pega uma sequência de jogos, você não tem esse tempo de qualidade para aproveitar a família, até mesmo para vir para o CT, fazer um trabalho diferenciado, como aconteceu hoje. Foi praticamente um período só de finalização, de bola parada, descontraído, mas com responsabilidade, com respeito, com concentração para que possa fazer uma execução, onde que a gente possa levar isso para dentro de campo. Então, hoje mesmo, sem sete ou oito jogadores que estão fora, a gente consegue manter um padrão de qualidade dentro dos treinamentos, e espero que isso possa surtir efeito mais para frente. São quatro decisões, quatro jogos difíceis, onde a gente tem que nos preparar fisicamente, mentalmente, para que a gente possa desempenhar um grande papel e que tudo possa ocorrer ao nosso favor.